olá pessoal e hoje a gente não vai jogar o game play normal a gente vai tentar ganhar jogar esses novos modos aqui olha o tanto de modos que tem a gente já começou a jogar esse aqui ó a bicicleta verde né mas a gente vai começar do começo para mostrar para vocês a gente vai tentar ganhar esse cyberworld aqui ó são 30 fases para a gente tentar pegar ele né então ó sim olha que racional será que vai ser difícil essas fases gente a gente nunca jogou esse modo é um novo modo os novos modos olha mas ele não fica com ele tá só fica com a coelhinha é você tem que ganhar primeiro para conseguir ele né nossa olha para essas fases gente agora a gente está começando bem no game play normal a gente está no livro 42 se eu não me engano né agora a gente vai tentar ganhar esse robô aí o cyberworld o cyberworld nossa olha para eeoo olha para isso Nossa, que fase é essa gente, esse novo modo aí é incrível, a gente não tinha jogado, acho que quando a gente jogou a primeira vez não tinha esse novo modo, né filha? É. Ai, cuidado, ai! Ui, é vento isso aí, né? Vamos, com duas estrelas. Agora cai aqui. Ui, vira, 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 acelera. Ui! Cuidado! Ah, quando tem essa platinha, gente, é sempre pra diminuir a velocidade. Agora vai. Nossa, quanto esse quebra, né? É por causa do esplôo. Eu vim, eu vim, eu vim. Eu vim, eu vim. Eu vim, eu vim. Nossa. Ai, ajeita mais. De novo. Ai, meu Deus do céu. Para. Isso, nossa, eu paro. Para. Para. Tem que parar mais no meio. Aí. Vai. Olha o vim, eu tô ajeitando de novo, tem que ajeitar a moto no dentro. Não, eu vim. Nossa, essa fica complicada, hein? Tem que virar assim. É. É. Ah, acelera, acelera. Assim. Não, tem que acelerar até o final desse jeito. Não, perdi isso. Mas você acelera até o final, assim. Ah, acerta. A gente vai cair lá embaixo. Eita. Vixe. Ai. Eita, mano. Eu tenho que ficar parado. Vai. Não. Eu tenho que pegar a velocidade. Eu caí. Acelera. 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 Ah, acelera. Agora sim. Olha. Olha para isso. Olha para isso, gente. Não. Ela conseguiu de primeira, mas não conseguiu ficar em cima. Deu. Parou, 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 parou. Espera, espera. Acelera, 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 acelera. Aí. Nossa, passou por um triz, mas passou. Ele levanta, ele levanta, ele levanta. Olha o vento. Aí. Gente. O que é isso? Olha. O vento, o vento. Eita. Tem que ajeitar a moto. Moto. Ajeitar a moto. Eita, voltou de novo. Acelera, voltou de novo. Eu não entendi essa... Aí. Aí, agora acelera. Não. Vixe. Nossa, eu não entendi essa fase, não. Acelera. Aí. Agora sim. Agora sim. Olha a ajeita a moto. Nossa. Toquei. Ai, acelera. Tem que acelerar com tudo. Ajeita, vai com tudo. Vai embora, vai embora. Uuuuh. Uuuuh. Ajeita. Ajeita, vai. É se a leira. Ajeita. 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 Opa, opa. É, que você quer isso? Ajeita. 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 O que é que é isso? Ai, não estou doente. Ai, cuidado. Vira. Para. Ok. Ah, agora? Agora sim. Para. Acelera. Olha o vento. Nossa. Agora estou entendendo como é o final dessa fase aí. O vento acelera com tudo. Acelera com tudo. Acelera. Acelera. Tem que ser forte. Não pode parar de acelerar, não. Vai, vai, coelhinha. Ah, agora abre. Ah, tem que ser muito forte. Aí, agora foi. Agora? Agora foi. Agora foi. Foi. Vai, acelera forte. Devagar. Ah, ainda bem que tem um chefe de ponte aí, ó. Agora parou. Agora parou. Cereco. Aí. Galera. Nossa. Agora parou para ver seu. Nossa, que fase linda, hein? Show. Né? Sim. Opa. Olha, vai acabando as luzes, ó. Acelera. Acelera. Nossa. Parece mentira. Ajeita a bicicleta. Olha. Perfeito, hein? Perfeitinho. Ai, que desculpa. Vai, vai. 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 Aí, nossa. Hum. Uou. Ai. Cuidado. Ai, eu tô... Eu tô voltando. Vai. 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 Ai, a gente vai cair lá embaixo. Uou. Que que é isso? Nossa senhora. Uou. 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 Vou virar. Uou. 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 Nossa. Vai. Agora vai assim. Agora vai assim. Parou. Nossa. Oita. Galerinha vá deixando o seu like. E vá se inscrevendo no canal. Já aproveita e deixa o like aí para a gente. O canal Júlia Cristine Games. Siga a Júlia Cristine Games lá no Instagram. Deixa a sua mensagem lá para a gente. Ai meu Deus. Corre. Para. Para o patinho gente. Que estranho. Nossa. Vai. Esqueci. Parou. Ah. Esqueci. Vai. Atta. Só para parar as canadas. Vai. Vai se zoz. Eita nós, o que é isso? Só esses dois Só esses dois Sem virar Assim E parou Conseguimos? Conseguimos Não, mas tem 11, né? 11 fases aqui, ó É, tá quase conseguindo ele Isso aqui é a série de pontuação Esse é demais É Bom, gente Pra o vídeo não ficar muito grande No próximo vídeo a gente vai tentar É outra fase essa aqui? Não, é a mesma Só que a gente precisa fazer 30 pontos Pra conseguir ganhar ele Né? Aí pro vídeo não ficar muito grande No próximo vídeo a gente mostra pra vocês A gente ganhando ele, né filha? Sim Muito bacana esse mundo dele, viu? Só que a gente conseguiu poucos pontos, ó A gente não conseguiu 3 estrelas Então, vamos tentar mais uma vez Pra gente tentar conquistar ele Só que as fases são muito difíceis, né? É Então, gente Foi isso Espero que você goste do vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau